Comunicar 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 Célula 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 Milhares 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 Remover 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 Amizade 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 Falhou 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 Sociedade 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 Perdoar 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 Servir 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 Respeito 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 Comunicar Comunicar Célula 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 Amizade Falhou Falhou Sociedade Sociedade Perdoar Perdoar Servir Servir Respeito Respeito Até 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 Parece 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 Comunidade 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 Equilibrar 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 Trovão 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 Troque 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 Descobrir 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 Perfeito, 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 cruz, 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 até. Até, parece, parece, comunidade, comunidade, equilibrar, 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 trovão, trovão, truque, truque, descobrir, 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 a futuro, a futuro, perfeito, perfeito, cruz, cruz, relativo, 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 ou, ou, cruzir, 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 natureza. 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 Solto. 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 Promessa. 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 Queimar 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 Capaz 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 Relativo Relativo Ou Ou Corrigir Corrigir Natureza Natureza Solto Solto Promessa Promessa Proveja Proveja Valor Valor Queimar Queimar Capaz Capaz Estômago 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 Predires 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 Aparecer 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 Troca 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 Proveja Senhora Senhora shinobi Senhora Senhora Sanória Funcionários 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 Multidão 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 Foco 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 Deserto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Estômago Estômago Perderes Perderes Aparecer Aparecer Troca 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 Senhor Senhor Funcionários Funcionários Multidão 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 Foco 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 Deserto 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 O suficiente 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 Alarme 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 Excavação 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 Embrulho 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 Concurso 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 Início 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 Casamento 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 Debaixo 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 Céu 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 Padronizar 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 Clima Clima Alarme Alarme Excavação Excavação Embrulho Embrulho Concurso 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 Início Início Casamento Casamento Debaixo 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 Céu Céu Padronizar Padronizar Inferno 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 Premium Prémio 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 Verdade 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 Explicar 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Plano 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 Feliz 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 Fel 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 Feliz Guia 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 Inferno 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 Prémio Prémio Verdade Verdade Explicar Explicar Bate-papo Bate-papo Em outro lugar Em outro lugar Plano Plano Feliz Feliz Chão Guia Guia Vazo 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 Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Adicionar 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 Abaixo 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 Juntes 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 Redação 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 Sentido 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 Apesar 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 Maravilha 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 Vazo Vazo Pedir Impostado Pedir Impostado Adicionar Adicionar Abaixo Abaixo Informar 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 Juntes Juntes Redação Redação Sentido 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 Apesar Apesar Maravilha Maravilha Estúpido 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 Necessário 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 Como um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Carregar 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 Acima 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 Lama 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Educar 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 Ainda 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 Estúpido Estúpido Complexo Complexo Necessário Necessário Com um ouro 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 Carregar 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 Acima Acima Lama Lama Confiar em Confiar em Educar Ainda Ainda Tempestade 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 Reduzir 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 Surpresa 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 Ganho 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 Salve 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 Trabalhos 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 Enganar 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 Tretar 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 Querida Anjo 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 Tempestade Tempestade Reduzir Reduzir Surpresa Surpresa Ganho Ganho Salve Trabalhos Trabalhos Enganar Tratar 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 Querida Anjo 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 Facto 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 Estrutura 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 Elogio Vista 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 Prazo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Poema 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 Apertar 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 Estrutura Caridade Caridade Elogio Elogio Vista Vista Prazo Prazo Em dobro Em dobro Poema Poema Derrota 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 Desafio 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 Calor 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 Flux 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Marca 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 Pol 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 Ceg 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 Segue. Liberdade. 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 Derrota. 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 Desafio. Desafio. Calor. Calor. Fluxo. Fluxo. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Marca. Marca. Polo. Polo. Polco. Polco. Segue. Segue. Liberdade. Liberdade. Em. 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 Tempo. 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 Raiz. 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 Capítulo. 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 Enquanto. 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 Numear. 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 Nomear Excelente 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 Solitário 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 Adormecido 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 Cancelar 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 Em Em Templo Templo Raiz Raiz Capítulo Capítulo Enquanto Enquanto Nomear Nomear Excelente Excelente Solitário 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 Adormecido 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 Cancelar Cancelar Assim Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo História 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 Trabalho 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 Marinha 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 Salto 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 Horror 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 Abençoe 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 Faz 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 Coragem 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 Nível 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 Assim Assim Sendo Assim Sendo História História Trabalho 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 Marinha 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 Salto 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 Horror Horror Abençoe 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 Faz Faz Coragem Coragem Nível Nível Suceder 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 Semente 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 Depressivo 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 Filme 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 Limora 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 Quiluroso 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Março 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 Militares 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 Tesouro 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 Suceder Suceder Semente Semente Depressivo Depressivo Filme Filme Limora Limora Caloroso Caloroso Muito pequeno Muito pequeno Março Março Militares 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 Duas vezes, em três, em três, em três, em três. Conquistar 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 Planeta 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 Carpinteiro 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 Propósito 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 A principal A principal A principal A principal Amostra 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 Cego 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 Temperatura 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 Duas vezes Duas vezes Interesse Interesse Conquistar 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 Planeta 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 Carpinteiro 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 Março Ac�� label I Cego Amostra Amostra Seguem. Seguem. Temperatura. Temperatura. Dívida. 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 Superfície. 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 Menor. 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 Jota. 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 Lacunha. 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 Dobrar. 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 Névoa. 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 Conversação. 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 Amedrontar. 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 Classificação Dívida Superfície Superfície Menor Menor Rota Rota Lacuna Lacuna Dobrar Dobrar Névoa Névoa Conversação Conversação Amedrontar Amedrontar Classificação Classificação Orgulhoso 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 Peso 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 Gramática 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 Companhia Companheiro 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 Tosse 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 Romântico 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 Imagina 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 Obedecer 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 Remédio 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 Mente 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 Orgulhoso Orgulhoso Peso 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 Gramática Gramática Companheiro Companheiro Tosse Tosse Romântico 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 Imagina Imagina Obedecer Obedecer Remédio 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 Mente Uniforme 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 JOALHERIA RECUPERAR 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 QUE VALE A PENA? ATRÁS 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 CAMPO 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 ANIMADO 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 TIRU TIRU LIQUIDO 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 AMPLO ANIMADO 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 Recuperar, recuperar, que vale a pena, que vale a pena, atrás, atrás, campo, campo, Animado, animado, tiro, tiro, líquido, líquido, amplo, Salgado, 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 sal Coletar Rocha 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 Aventura 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 Picante 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 Produzir 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 Especial 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 Possivelmente Esforço 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 Devo 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 Salgado Salgado Cunetar Cunetar Rocha Rocha Aventura Aventura Picante Picante Produzir Produzir Especial 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 Possivelmente Possivelmente Esforço Especial 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 Devo 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 Dobra 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 Silêncio 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 Nenhum 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 Retorna 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 Gigante 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 Inseto 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 Preparar 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 Pot 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 Solo 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 Travesseiro 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 Dobra Dobra Silêncio Silêncio Nenhum Nenhum Retorna Retorna Gigante Gigante Inseto Inseto Preparar Preparar Pote Pote Solo Solo Travesseiro Travesseiro Campanha 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 Difundido 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 Desenho Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Providenciar 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 Ativo 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 Rabu 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 Pekotz 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 Erro 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 Batalha 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 Campanha Campanha Difundido Difundido Desenho animado Desenho animado Providenciar Providenciar Ativo Ativo Rabo Rabo Takots 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 Brigo Brigo Erro Erro Batalha 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 Cansado 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 Proteger 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 Língua 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 Rápido 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 Morto 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 Ataque 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 Preço 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 Onze Onze Quando 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 Cansado Cansado Um 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 Negócio Um Negócio Proteger Proteger Língua Língua Rápido Pelo Rápido Ataque Ataque Preço Preço Onze Onze Quando Quando Curioso 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 Documento 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 Concha 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 Deslizar 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 Onsioso Oncioso 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 Onesto Honesto Compartilhar 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 Conduzir 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 Dúvida 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 Transmissão 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 Curioso Curioso Documento Documento Concha Concha Deslizar Deslizar Ansioso Ansioso Honesto Honesto Compartilhar Compartilhar Conduzir Dúvida Dúvida Transmissão Transmissão Taxa 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 Competir 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 Evitar 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 Poder 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 Ferramenta 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 Departamento 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 Fundo 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 Entrada 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 Entre. 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 Taxa. Taxa. Competir. Evitar. Evitar. Poder. Poder. Ferramenta. Ferramenta. Departamento. Departamento. Fundo. Fundo. Entrada. Entrada. Certo. 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 Entre. Entre. Sniante. 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 Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Região. 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 Arma. 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 Nunca. 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 Respiração. 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 Júnior. 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 Cérebro. 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 Resposta. 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 Grosseiro. 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 Senhante. Senhante. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Região. Região. Arma. Arma. Nunca. 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 Respiração. 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 Júnior. Júnior. Cérebro. Cérebro. Resposta. 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 Grosseiro. Grosseiro. Masculino. 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 Prejuízo. 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 Anunciar. 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 Ângulo. 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 Aceita. 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 Sólo. Sólo. Cúl. Sólo. Sólo. Cúl. Cúl. Cúlpa. 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 Acordado, 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 cresceres, cresceres, cresceres. Minguem, 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 masculino, masculino. Prejuízo, prejuízo, anunciar, anunciar. Ângulo, ângulo. Aceita, aceita. Solido, 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 culpa, 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 acordado, 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 cresceres. Minguem, minguem, ilha, ilha. Ilha, ilha. Droga. 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 Frase. 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 Tímido. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Relação. Relação 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 Fundição 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 Sveir 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 Lei 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 Corredor 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 Ilha 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 Droga, droga, frase, frase, tímido, tímido, lidar com, lidar com, relação, relação, fundição, fundição, chuveiro, chuveiro, lei, corredor, corredor, todo, 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 charme, 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 discutir, 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 isaitu, 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 areia, 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 em vez de, em vez de, em vez de, em vez de, Em vez de Bocejar 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 Concertar 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 Criu 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 Tal 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 Todo Todo Charme Charme Discutir Discutir Efeito Efeito Areia Areia Em vez de Em vez de Bocejar 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 Concertar Concertar Criu 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 Tal, tampa, 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 escriturário. Escriturário, escriturário, escriturário. Pista, 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 pista. Conjunto, conjunto, conjunto. Conjunto, estranho. 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 Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Que diz respeito. Manga. 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 Personalizadas. 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 Importante. 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 Oceano. 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 Tampa. Tampa. Lampa, escriturário, escriturário, lista, lista, conjunto, conjunto, estranho. Estranho, que diz respeito, que diz respeito, manga, manga, personalizadas, personalizadas, importante, importante, oceano, oceano, rico, 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 asa, 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 levantar, 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 torção, 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 movimento, 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 aldeia, 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 cidadão, cidadão 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 costa 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 de várias de várias de várias de várias de várias asas fisica 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 rico rico leva mas uma vez da Movimento Aldeia Aldeia Cidadão Cidadão Costa Costa De várias De várias Física Física Emprestar 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 Problema 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 Diminuir 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 Péle 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 Escopo 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 Gritar 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 União 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 Machucar 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 Peça 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 Diferente 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 Emprestar Emprestar Problema Problema Diminuir Diminuir Péle Péle Escopo Escopo Gritar Gritar União União Machucar Machucar Peça Peça Diferente Diferente Vásico 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 Golpe 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 Arco 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 Consultorium 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 Enterrar Intigaar Robar Medio 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 Seir 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 Piloto 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 Adolescente Adolescente Básico Básico Golpe Golpe Arco Arco Consultório Consultório Enterrar 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 Roubar Roubar Médio Médio Sair 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 Piloto Piloto Adolescente 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 Trigo 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 Aposta 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 Vários 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 Graduado 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 Desajo 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 Louco 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 Exemplo 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 Exercício 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 Salário 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 Cultura 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 Trigo 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 Aposta Aposta Vários 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 Graduado 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 Desajo 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 Lúl Louco 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 Exemplo Lúco Louco Lúco Lúco Salário. Cultura. Cultura. Pertencer. 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 Impressionar. 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 Lixo. 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 Colina. 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 Contato. 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 Luta. 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 Carteira. 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 Duença. doença 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 folha 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 reençar 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 pertencer pertencer impressionar impressionar lixo lixo colina colina contato contato luta luta carteira carteira doença 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 folha 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 rilçar rilçar senor 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 dividir dividir média 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 gesto 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 em voz alta 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 provista 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 Secum 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 Cebola 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 Surdo 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 Tarefa 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 Senior Senior Dividir Dividir Média Gesto 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 Em voz alta Em voz alta Revista 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 Século Século Cebola Cebola Surdo 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 Tarefa 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 Lógico 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 Despertar 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 Guerra 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 Pressione 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 Nação 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 Hábito 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 Perceber 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 Dor Arrumado 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 Balanço 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 Lógico Lógico Despertar Despertar Guerra Guerra Pressione Pressione Nação Nação Hábito Hábito Perceber Perceber Dor Dor Arrumado Arrumado Balanço Balanço Inteligente 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 Possível. 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 Legal. 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 Aceitar. 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 Público. 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 Aceitar. 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 Adulto. 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 Escalar. Farinha. 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 Talvez. 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 Inteligente. Inteligente. Possível. Possível. Legal. Legal. Aceitar. Aceitar. Público. 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 Sem. Adulto. 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 Escalar. Escalar. Farinha. Farinha. Talvez. Talvez. Dúzia. 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 Solta. 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 Mastigás. 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 Vermelho. 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 Empresa. Empresa. Empresa Empresa Espero 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 Tribunal 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 Lidares 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 Admitem 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 Dúzia Solta Solta Mastigas Mastigas Vermelho Vermelho Empresa 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 Espero 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 Tribunal 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 Lidares 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 Admitem 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 Especialmente 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 Adiante 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 Fio 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 Relaxar 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 Médicum 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 Lavanderia Justa Justa Milhão 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 Voz 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 Escravo Fio Fio Relaxar Relaxar Médico Médico Lavanderia Lavanderia Justa Justa Milhão 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 Voz Voz Ordem 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 Real 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 Desenvolve 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 Começar 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 Universidade 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 Registro 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 Diligente 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 Grau 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 Reparar 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 Ordem Ordem Real Real Desenvolve 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 Começar 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 Acho 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 Universidade 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 Registro 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 Diligente 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 Grau 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 Reparar Reparar Objetivo 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 Honra 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 Realizar 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 Elétricum 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Faculdade 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 Personagem 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 Multiplicar 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 Cintura Cintura Aluno 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 Objetivo Objetivo Honra Honra Realizar Realizar Elétrico Elétrico Em linha Rita Em linha Rita Faculdade Faculdade Personagem Personagem Multiplicar Multiplicar Cintura Cintura Aluno 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 Local 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 Juventude 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 Batida 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 Viagem 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 Tecnologia 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 Forno 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 Juiz 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 Vizinho 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 Jornal 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 Com 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 Local 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 Juventude 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 Batida 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 Viagem 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 Tecnologia 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 Forno Forno Juiz 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 Com Com Prática 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 Comprimido 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 Difícil 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 Rcioso 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 Pousada 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 Soldado 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 Divisão Divisão Visão 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 Montanha 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 Complicado. 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 Brilho. 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 Prática. Prática. Comprimido. Comprimido. Difícil. Difícil. Recioso. Recioso. Pousada. Pousada. Soldado. Soldado. Visão. Visão. Montanha. Montanha. Complicado. Complicado. Brilho. Brilho. Sentir. 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 Cossão. 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 Maconha. 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 Mordida. 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 La. 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 Mordida. La. Po. 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 Inimigo. Inimigo 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 De fato De fato De fato De fato Sibonete 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 Arien 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 Sentir Sentir Poção Poção Maconha Maconha Mordida Mordida Lá Lá Pó Pó Inimigo 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 De fato De fato Cibonete 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 Tender Librar 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 Ferver 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 Lançar 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 Quadra 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 Polo 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 Sentindo-me 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 Falta 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 Significar 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 Comparecer 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 Tender Tender Liberar Liberar Ferver Ferver Lançar Lançar Quadra Quadra Polo Polo Sentindo-me Sentindo-me Falta Falta Significar Significar Comparecer Comparecer Cru Crew 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 Grand Grande 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 Hospedeiro 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 Castelo 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 Sofra 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 Sofra. Falso. 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 Confundir. 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 Examinar. 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 Confortável. 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 Operar. 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 Crew. Crew. Grande. Grande. Hospedeiro. Hospedeiro. Castelo. Castelo. Sofra. Sofra. Falso. Falso. Confundir. 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 Examinar. Confortável. Confortável. Operar. Operar. Ferro. 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 Agulha. 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 Agulha Através 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 Solteiro Solteiro Repolho 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 Mobília 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 Culpado 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 Sombra 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 Alma 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 Propriedade 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 Ferro Ferro Agulha Agulha Através 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 Solteiro Solteiro Repolho Repolho Movido Moed alma propriedade propriedade dentro 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 lista 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 convidado 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 grosso 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 muito 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 trimestre 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 maneira 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 Palácio 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 Elementar 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 Aplique 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 Dentro Dentro Lista Lista Convidado Convidado Grosso Grosso Muito Muito Trimestre Trimestre Maneira Maneira Palácio Palácio Elementar Elementar Aplique 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 Acidente 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 Educado 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 Capitão 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 Razão 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 Forma 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 Tozinho 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 Lindo 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 Reclamar 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 Já 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 Diário 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 Acidente 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 Educado 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 Capitão 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 Razão Razão Forma 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 Tozinho Tozinho Lindo Lindo Reclamar 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 Dificilmente Dificilmente Subir 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 Alvorcer 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 Ladra-o 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 Trilho 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 Importam 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 Expressar 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 Talento 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 Desapontado 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 Experimentar 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 Dificilmente Dificilmente Subir Subir Alvorecer Alvorecer Ladra-o Ladra-o Trilho Trilho Importam Importam Expressar Talento Talento Desapontado Desapontado Experimentar Experimentar Nós 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 Continuar 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 Espaço 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 E E E E E E E E Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Habilidade 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 Sol nogle Imposto 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 questo Imposto Resultado 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 Partida 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 Ansioso 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 Nós Nós Continuar Continuar Espaço Espaço Fronteira Fronteira Além disso Além disso Habilidade Habilidade Imposto Imposto Resultado Resultado Partida 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 Ansioso Ansioso Exército 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 Em vez, unha, 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 morango, morango, morango. Comércio. 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 Ninho. 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 Decidir. 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 Momento. Vantagem. 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 Bastante. 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 Exército Exército Em vez Em vez Unha Unha Morango Morango Comércio Comércio Ninho Ninho Decidir Decidir Momento Momento Vantagem Vantagem Bastante Bastante Antigo 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 Massante 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 Vela 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 Igual 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 Costumeiro 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 Repetir 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 Sete 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 Experiência 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 Antigo Antigo Maçante Maçante Vela Vela Igual Igual Preguiçoso Preguiçoso Costumeiro Costumeiro Riqueza Riqueza Repetir Repetir Sete Sete Experiência 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 Portaveiro Riqueza ray Ai Profei J